Eu acho que, de repente, se fosse toda rosa, ela seria ainda mais bela. Se fosse toda rosa, ia enjoar. Não enjoa, desde quando rosa enjoa. Enjoa? Enjoa. Ah, enjoa. Muito bem, atenção, atenção. Está chegando a hora do chá com charada. Não poderia ser a melhor hora. Ótimo, por quê? Porque eu estou com vontade de tomar chá. Vocês estão me confundindo, gente. Assim eu fico meio... Tá bom, tá bom, tá bom. Muito bem, posso servi-los? Por favor. Com licença. Duratéia. Hã? Aí eu... Pronto. Ah, beleza. Você olha o... O meu assim, ó. Ótimo. O meu assim. Fupiti. Tá bom, caramba. Estamos melhorando, hein? Muito bem. Ai, Tintin. Tintin. Tintin, Tintin. Tintin, Olará. Bem bom. Não é vitamina de abacate. É chá com charada. Tá, vamos com calma. Saúde e diversão. Uau! Parece que... Hum, que interessante. Parece que algo existe aqui dentro. O que seria? Ó, o que seria? Hum, chá. Com uma? Chá. Chá. Vamos ver o que... Ai, que bonitinho veio voando. Vamos ver. Atenção. Você sabe por que o elefante usa óculos verde? Por que o elefante usa óculos verde? Não sei. O... 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 Pois eu respondo. O elefante usa óculos verde para ver de longe. Para ver de longe. Vou, 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 vou. O elefantão de óculos verde. Bom, tudo bem, Osório. O Osório usa óculos branco, mas vamos em frente. Bom, saúde. Bom. Saúde e charada. Vamos ver. Ai, espero que a minha charada seja um pouco mais interessante. Vamos ver. Você sabe por que o elefante usa óculos vermelho? É de elefante também. Óculos vermelho? Não, por que será? Não sei. O elefante usa óculos vermelho, por que será? Não sei. O que, Osório? O elefante usa óculos vermelho para ver melhor. Vermelho. Vermelho? Vermelho. Boa, boa, boa. Crer ser longe é ver melhor. Eu gosto. Minha vez, minha vez, minha vez, minha vez. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se é mais algum outro elefante. Olha, ele é de elefante. Coincidência. O que? Por que o elefante usa óculos marrom? Por que o elefante usa óculos marrom? Não, não. Alguém, alguém. Eu respondo. O elefante usa óculos marrom para ver marrom menos. Marrom menos. Pegaram essa. Marrom menos. Foi você que fez o chá, né? Não, foi o oculista do elefante. Marrom menos. Verde perto e vermelho. E verde noz. E mais do elefante. Eu vou fazer um chazinho com charada um pouco mais interessante. Porque tem uns óculos. Olha aí. Olha aí. Pesta o óculos um pouquinho que eu vou fazer. E mais do elefante. E mais do elefante. E mais do elefante. E mais do elefante. Obrigado.